Vai lá, Gabriel Medina! Pô, velho! Massa, velho! Que manobra é massa? Altas manobras, hein? Tá andando, tu lembra? Depois eu comecei a andar todo dia, tá? Eu vou pra caralho, velho! Busquei teu massa, tal. Busquei teu massa. Vinha aí, dá um rolezinho, tá? Dá um rolezinho aí, pela pista. Ia lá pegar umas ondas, velho. Altas ondas. Mas aí, né? Primeiro vou mandar uns... Dá umas... umas rasgadas na... Pra fingir que tá pegando tubo, né? Tô ligado! Tá ligado! Falou! 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 Bá, mano, queria varar prêmios agora que a prancha fica atrapalhando lá, mano, bá. Só porque o cara quer treinar uma trick nova eu tenho essa prancha aí, cara, bá. Tá louco, mano, não consigo mais ler nada de skate. Ah, mano, viu? Eu vi, mano. Presente da passada e manual. É. Nossa. Ô, mano, tem como tirar o prejuízo pra me mandar uma manobra ali na pirâmide? Só vou dar uma volta no bowl ali e já tiro. Pode crer. Ah, não vai tirar. Então vamos ver também. Vamos ver. Vamos ver. Ô, mano. Ô, mano. Olha o que tu botou na pirâmide aqui. Olha aqui, olha aqui. Ô, amassou tudo a prancha. Ô, mano. Tu botou a prancha. Olha onde tu botou a prancha. No meio da pirâmide, cara. Tu botou no meio da pirâmide. Isso aqui vai ser meio paguepe. É. Chegou, é. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Calma, mano. Por que tu não pediu pra me tirar a prancha daqui, cara? Ah, eu te pedi várias vezes. Tu não tirou, nem deu atenção. Pô, tu tá tirando pra mim na cara, Manu. Ô, Manu. Não me irrita, cara. Não me irrita. Vim aqui só com o dia que eu ia pegar umas ondas, cara. Acabasse com a minha prancha... Devia ter quebrado também essa merda aí. Botar no meio da pirâmide. Não te ferrou, desumilde. Vai tu. Até desumilde, cara. Vai, vai, vai. Vou lá pegar umas ondas. É, vai, vai pegar umas ondas. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Gabriel Medina. Vai lá, Gabriel Medina. Quero ver a ele rodado. Ô, Manu. Tão me tirando. Meitão. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Meitou essa merda. É. Tô fazendo meitinho, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Sobe. Então, Marotada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo muito irado de fazer, né, Gabriel? Muito massa. Muito massa. Massa demais. É o conteúdo que a gente gosta de fazer aqui no canal, que a galera também gosta. Rapaziada, lembrando que esse vídeo não teve preconceito com nada. A gente só fez um entretenimento em cima de coisas que acontecem na pista. Espero que vocês gostem. Não esqueça, rapaziada. Agora a gente tá usando o Instagram demais. Então, o link do Instagram vai tá aqui na descrição ou aqui na tela. Siga nós lá que a gente tá sempre postando histórias. Histórias. A gente tá sempre fazendo stories com coisas que vão acontecer aqui no canal, como a trollagem que eu fiz com o Gabriel do Porco. A galera ficou... É um merda, né, cara? Cheguei assim no WhatsApp todo mundo. Tava vendendo porco. Tava interessado. Nossa. Então, esse foi o vídeo. Não esqueça, rapaziada. Muito like. Meta de like pra gente fazer parte 2 ou continuar com esse quadro. Estoura o like. Meta de like. Mil likes nesse vídeo, porque eu sei que vocês vão conseguir bater. Então, foi isso. Até o próximo vídeo marotada. Tchau. 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 Tchau.